E aí, Djojão? Caramba! Faltou só. Foi legal o jogo, foi bom. Jogo bom pra caramba. Foi joia. O Júlio jogou muita bola, mereceu ganhar. Isso daí. Falou, Agüero? Foi bom o jogo. Falou, Cavani? Como é que foi aí, Cavani? Jogo bom. Jogo bom, legal. No finalzinho deu uma pressão ali. Foi pressão, quase que empata. Quase que empata. Aí as coisas, não, não faz assim, aí ia mudar. Que complicou o nosso lado. Nossa, o cara veio estragar aqui. Falou, Angelo? Pera no gol. Falou, Cavani? Golaço! Grande! É isso daí. Vamos lá. Que legal pra caramba. E aí? Vamos lá. O azul. Vamos, azul. Azul. Aê, azul. É isso daí. Vai, azul. Legal pra caramba. É nóis. Falou, Tomazinho? Azul. Legal. É nóis. É isso daí. Falou, Tomazinho? Grande capitão. Aqui é azul, amigo. Azul. É isso daí. Falou. Grande Miltinho. Pra você. Pra nós. É isso daí. Nós vamos voltar já. Grande jogo. Legal pra caramba. Foi um jogo bonito. O azul ganha. 5x4. Foi o belo do jogo. É isso daí. Nós vamos voltar daqui a pouco. Até mais. Falou, Matheus? Matheus? Dá um tchauzinho aí, Matheus? Voltamos.